Na verdade, para ser mais exato, 110 mil reais, um valor realmente muito alto. E o dono dessa droga, quem vai contar para a gente, o comandante que está aqui da CPI de Anápolis. Perante Coronel, é engraçado a gente pensar nisso, né? É uma quantidade tão grande, 110 mil reais de maconha, não é pouca coisa não, né? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Realmente não é pouca coisa. Equipes de CPI, durante o patrulhamento, abordaram o indivíduo e durante a busca pessoal foi encontrado um tablete de maconha. Devido a este indivíduo já possuir outras passagens por tráfico, as equipes diligenciaram e chegaram até uma residência. Nessa residência foram encontrados mais 49 tabletes de maconha, duas balanças e uma máquina de cartão de crédito. Ele ainda passava a droga no cartão. Ele dividia, se precisasse dividir ali, dividia no cartão. Sim, sim. Criminoso na tentativa de ser moderno, mas acabou se ferrando. Sim, um prejuízo estimado de mais de 110 mil reais para o tráfico de drogas na cidade de Anápolis. Agora, quando ele foi abordado, comandante, tinha uma quantidade menor, né? Naturalmente eles estão com essas quantidades menores para distribuição, mas o grande volume mesmo, geralmente guardado em casa, até porque se trata de uma mercadoria para eles, de alto valor, e que não pode ser guardada em qualquer lugar. Sim, sim. Foi encontrado com ele um tablete, que já é uma quantidade razoável, uma quantidade grande. Ele estava indo entregar para outra pessoa que não se sabe, e durante as diligências fomos até a casa dele e encontramos mais 49 tabletes de maconha. Uma grande quantidade de droga retirada das ruas. É, a gente consegue ter ideia se esse entorpecente de fato pertencia a ele, porque a gente sabe que na maioria das vezes, às vezes, guarda ali o entorpecente para um criminoso maior. As investigações agora ficarão a cargo da Polícia Civil, mas possivelmente era deste autor, deste criminoso. Ah, e parabéns a todos os senhores envolvidos aí. E, Silvia, eu tenho acompanhado, assim, com muita frequência, o pessoal de Anápolis não está dando moleza para criminoso, não. Graças a Deus, os meninos estão sempre conosco aqui no Cidade Alerta. E nessa situação, o comandante deixou bem claro aqui, prejuízo grande, mais de 110 mil reais de prejuízo para a bandidagem, Silvia.